O grande entusiasta da língua francesa, êtes-vous prêts à la grande revolución de votre vie? 3, 2, 1, partez! Você tá achando que a sua vida tá assim meio... meio... meio estagnada? Bienvenue à L'Incroyable Univer avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e eu vou fazer você descobrir a língua e a cultura francesa como você nunca imaginou. E hoje a gente vai falar sobre a grande revolução que o francês pode fazer na sua vida. Se você acha que aprender francês é ficar aprendendo um monte de regras gramaticais, um monte de verbos, ficar repetindo, 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 um monte de vocabulário, provavelmente a cena que passa pela sua cabeça é alguma coisa como isso aqui. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est, nous avons, vous avez, ils ont. Je suis, tu es, il est, nous avons, je suis, vous avez, ils ont. Je suis, tu es, ils ont. Je suis, tu es, ils ont. MMS. MMS? O que seria isso? Então presta atenção, anota no seu caderno e principalmente coloque em ação porque você só vai dominar o francês quando você estiver ativando de fato o seu francês. C'est le français actif. Você não precisa obrigatoriamente ir para a França. Aplicando o MMS, e eu vou te explicar já o que que é, você consegue trazer a França para você. Então o MMS é matin, midi e soir. Se você não sabe, matin significa manhã, midi significa meio-dia e soir é noite. Ou seja, que para você realmente dominar a língua francesa e fazer um mergulho real na língua francesa, você precisa ter no mínimo 3 encontros, 3 momentos em que o francês faça parte da sua vida por dia. Pois é, presta bastante atenção, porque é todo dia. Não adianta você ir de vez em quando para a aula de francês e achar que desse jeito já é o suficiente. Então a regra é matin, midi e soir. Você precisa ter 3 pontos de contato e você pode escolher o que você quiser. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Matin à música, après midi à podcast e soir à série. C'est une possibilité. Ou alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Matin à radio, midi à journal, soir à lecture. C'est vous que choisissez. É ótimo, porque você mesmo pode escolher aquilo que te interessa na vida. E tendo 3 pontos de encontro com a língua francesa, você nunca mais vai ter desculpa para não dominar o francês. Então agora é com você. Et vive la révolution dans ta propre vie. Não esquece de colocar aqui nos comentários me contando o que você vai fazer matin, midi et soir. E como está sendo aplicar a regra MMS na sua vida, no seu cotidiano. E esse vídeo é para Yara Pinto, do Rio de Janeiro, que é uma seguidora minha em todas as minhas redes. Então eu tenho um convite para você, Yara. On va faire la révolution dans ta vie? Allez, viens avec moi. C'est parti. Se você quer realmente mergulhar na língua e na cultura francesa junto comigo, eu te faço um convite. As matrículas para o curso completo de francês online, Avec Elisa, estão abertas e restam pouquíssimas vagas. Então não perde mais tempo. Maintenant, je vous embrasse. Et un gros merci. Et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça maintenant. Et vous allez découvrir ça dans la prochaine vidéo. Se inscreva no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!